Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Murilo e você está assistindo ao ABC do Aquarismo. Hoje a gente tem aqui um vídeo de uma pessoa muito especial que já participou do quadro de react aqui e mandou o segundo vídeo pra gente já. É o aquário de 100 litros com peixes neons da Lisa Carla de Macapá. Eu amo peixe neon. Vocês sabem que já teve um react aqui esses dias com neon. Eu babo nesse peixe demais e vai ser um prazer ver esse aquário aqui com vocês. Galera, mas antes da gente começar, por favor, deixa aquele joinha. Isso ajuda demais. Eu sei, Murilo, você parece um mendigo pedindo joinha. Eu sei, desculpa. Dá uma moedinha aí, dá um joinha aí, por favor. Desculpa a brincadeira, galera. Mas ajuda muito, é verdade. Vamos lá pro vídeo. Grande abraço. Ô, grande abraço não. Vamos lá pro vídeo. Fui. Grande abraço no final. Bora lá. Bom, pessoal. Vamos lá ver esse vídeo, então. Vou pôr meu fone aqui. Vídeo da Lisa Carla aqui, ó. Segundo vídeo. Aí, Lisa, se mandar mais um, já pede gol no Fantástico, hein? Nossa, que piada ruim. Vamos lá, galera. Bora assistir o vídeo. Um, dois, três e... Bora lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Lisa? E você? Meu nome é Lisa, sou aqui de Macapá, do Amapá. Um abraço pra Macapá, galera. Eu já mostrei pra vocês o meu aquário de beta, do meu beta, do Bartô, há algum tempinho. Pois, mostrou o aquário de beta pra gente. Fiquei muito feita, fui muito bem avaliada por você, Murilo. Que bom. Tava top o aquário mesmo. Tá bem cuidado. Mostrando o meu aquário de... De cem litros. É um aquário que eu tô tentando fazer ele low-tech, né? Algumas contas low-tech, só que aqui em Macapá é bem difícil de conseguir. E acho que eu consegui foi essas plantas por enquanto, que eu não sei o nome ao certo. Então, eu não vou nem me arriscar pra dizer... Você tem Elódia lá no fundo, o Walisner aqui na frente, e Groff lá lá no fundo. Do lado direito. Do fundo ali, que eu coloquei. As plantinhas que você tem. Coloquei essas duas aqui na frente. Vale Isner, ia ficar bem alta. Coloquei o musgo de Java, né? De Java. Que eu coloquei aqui, coloquei aqui. Coloquei aquelas ali de trás. Você gosta, cresce muito. Que eu já faz um tempo que eu tinha tendo... Se cortar e fincar de volta, ela continua crescendo. Passei pra cá, alguns. E assim... Eu coloquei cascalho de rio. Tá ótimo. E um pouco de basalto também no fundo. Certo? Eu coloquei também, Morelo, um pouco de substrato fértil aqui no fundo. Pra ver se as plantas iam ficar melhor. Vixe, essas plantas aí, facinho. E também, essas conchas que eu encontrei. Cuidado com essas conchas aí, Elisa. Elisa, elas vão fazer seu pH calcalino, hein? Para de água ácida. E é isso. E eu tenho aqui 18 neões. Ah, que lindo. Certo? Adoro neão. Eu tenho algumas pristelas. Pristela, nossa. 10 pristelas. Muito tempo que eu não vejo esse peixe. Eu tenho 5 lápis. E tem esse carinho aqui, ó. Ah, limpa-vidro. Dentinho. Eu limpa-vidro. Eu só tô com ele. Eu tô... Muito fofinho. Tô querendo comprar mais uns 3 limpa-vidros pra cá. Pode pôr mais aí. Dá pra pôr mais. Eu queria ter sugestão também de alguns outros peixes pra eu colocar aqui. Você acha que... Que tá bom de peixe. Olha, é. Essa quantidade tá... Tem muito peixe já. Tá muito. Posso colocar mais alguns. Eu queria colocar Mato Grosso. Eu não sei se... Mato Grosso. Se daria pra colocar. E não sei também quantos colocaria. Certo? E assim, Murel. A minha pH tem 6.6. A pouquinho eu falo. E varia as vezes de 6.8. Mas aí eu costumo deixar em 6.6. Pode ser por causa dessas conchinhas aí que fica elevando o pH. Pode ser que seja isso. Tem um santo traseiro. Ok. Legal. E lá na... Não dá pra ver direito. Mas eu tenho... Eu tenho meu status. Aqui o macapé é bem quente. Mas eu tenho meu status. Ah, mas precisa, né? Tem as mídias biológicas. Tem o permão. E eu tenho ali o repositor de água. Ah, tem uma caixinha. O vapor é bem rápido, né? E aí eu costumo encher o repositor sempre. Legal. É, pra não baixar muito o nível que eu gosto de deixar. Sempre um nível bem legal. Tô fazendo o TPA dele, Murel, de 15 a 15 dias. Porque eu notei que fazendo de 7 a 7 dias, é... Tava tendo problema de pH. pH da soga, ele tem mais alcarina. Eu achei que meus peixes não tavam... Normalmente bem alcarina. É, ele tem bem. E aí eu costumo... Agora eu tô fazendo de 15 a 15 dias. E eu notei que eles tão evoluindo bem, bem legal. Legal. Eu tô usando no meu TPA, é... Um acelerador biológico, né? Ah, você coloca um acelerador? Legal. E aí eu senti uma melhora. Boa. Certo, Murel? E assim... Mal não faz, não. Vai ajudar, até. Também tem essa luminária de LED que eu coloco aqui. Legal, gostei dos Vingadores ali, ó. Bonita a luminária. É isso. Espero que você goste do meu aquário. Adorei. Pode falar qualquer coisa pra tentar melhorar ele, que ele tá bem no início. Ah, mesmo? Eu vou colocar aqui um outro tronco, certo? Um tronco maiorzão. E... Acho que vai ficar mais legal também. Legal. E... É isso, Murel. Obrigado por... Eu que agradeço. Por... Por avaliar aí o meu beta, que eu gostei muito. Espero que tenha uma avaliação bem legal também desse meu... Meu aquário de 100 litros. Aí que já tá comigo... Já tá tendo, hein, ó. Há uns 5 meses. E... Espero que goste. Tá bom? Gostei. Obrigado. Abraço e fica com Deus. Tchau, tchau. Você também, você também. Lisa, obrigado. Obrigado mesmo por ter mandado aí o vídeo pra gente. Lisa, vamos lá. Primeiro lugar. Amei, amo o neon. Amo o neon de paixão. Vocês já viram o último vídeo aí que eu fiz do Emerson, se não me engano. É muito lindo o neon. Eu adoro. É... Seu aquário, assim, de novo, parabéns. A dedicação é exemplar, igual você tem com os seus beta. Com o seu beta. É muito bacana ver o jeitinho que você cuida, assim, com muito carinho. Esse seu aquário aqui, pra mim, tá no caminho certo. Acho que você tem que continuar nessa pegada mesmo. Coisas que eu mudaria aqui, Lisa. Eu tiraria essas conchinhas. Por quê? Você tá querendo manter um pH ácido e tá colocando um elemento na água que ajuda a alcalinizar a sua água. Então ele fica ali sempre jogando o seu pH pra cima. Essas conchinhas estão atrapalhando. Eu sei que é bonitinho, a gente sempre quer deixar, né, vai na praia, pega lá a conchinha, quer colocar. Mas atrapalha o pH. Então, assim, vou falar pra você que tem que tirar? Não. Mas eu aconselharia a tirar, tá? Pra até te ajudar nessa manutenção que você tá querendo. Outra coisa que eu percebi, você tá com o filtro interno lá atrás e ele tá um pouquinho acima do espelho d'água, jogando água, fazendo uma cascata. Eu tiraria isso. Por quê? O aquário com plantas, quanto menos oxigenação você promover pra água, melhor. Mas você fala assim, oxe, como assim? O peixe precisa de oxigênio. Mas quem vai fornecer esse oxigênio são as plantas. Então se você ficar oxigenando muito a água, como ele é um aquário low-tech, que você não faz ingestão de CO2, você fica tirando aquele pouco CO2, assim, entre aspas, né, mas aquele pouco CO2 que já tem na água. Então, idealmente, como deveria funcionar o ciclo? O peixe vai respirar o oxigênio da água, vai devolver gás carbônico pra água, né, o CO2 pra água. A planta vai absorver o CO2, fazer fotossíntese e devolver oxigênio pro peixe. Então você não precisa ter um terceiro fator oxigenando a água. Então você pode encostar aquela flauta dentro da água, pra ela só ficar filtrando a água ali, sem precisar fazer essa cascatinha. Vai ajudar no crescimento das suas plantas. Essas plantas que você tem aí, são tudo plantinha low-tech, facinho de manter. Essas valesneras que você deixou do lado esquerdo aqui, parece uns cabelinhos, uns cabelão, assim, ela fica bem grandona, assim, vai esticar, vai até virar, assim, na superfície, você vê que ela fica bem alta, cresce bem facinho, é só ir cortando também pra fazer a poda. A lá do lado direito é uma higrófila, né, que você já conhece, então, cresceu, cortou, fincou, pegou, né, muito facinho, não tem segredo. E lá no fundo são elodias, que é a única plantinha que parece que tá indo mais ou menos, né. Você falou aí dos que faz TPA e o pH sobe, né. Normalmente a água da torneira que a gente usa vem com pH mais alcalino mesmo, né, natural. Tem gente que faz o quê? Antes de usar a água, coloca um tamponador lá, né, um acidificante com tamponador, pra manter essa água e já traz a água ácida pro aquário. É uma dica também pra você, ao invés de você ficar dosando bactéria, que eu sei que a bactéria tem um custo, né, talvez seja mais vantagem você usar um acidificante aí com tamponador. Mas assim, Elisa, de resto, sim, que carinho, que capricho, parabéns, continua. Ah, você me perguntou dos peixes, né. Então, Elisa, seu aquário tem 100 litros. Eu tô achando ele já bem cheio. Eu não conheço essa pristela, eu não lembro. Nossa, eu lembro que eu vi isso hoje a vez faz muitos anos, eu não lembro nem qual é o pH. Imagina que seja ácido, né, que você tá montando aí junto com os neons. Falar pra você que dá pra pôr mais peixe, dá pra arriscar pôr um pouquinho mais, assim. Eu não gosto de aquário muito superpopulado. É que olhando assim pelo vídeo, a gente vê os neons aí, parece que tá vazio até, né. Mas tem bastante pristela nelas que o carduminho ali nadando. Peixinho, o mato grosso, ele tem um tamanho um pouquinho maior. Peixinho que você vai ver, assim, de pH mais ácido, né, que dá pra faz fauna junto aí com o neon. É que talvez você vai achar, que você falou que tem um pouco de dificuldade de achar nas lojas aí. É o tetra negro, é o tetra mato grosso, né. Só que ele fica um pouquinho grande, eu acho que ele fica um grandinho demais. Então, se você encontrar aí o rodóstomo, talvez seria uma opçãozinha pra você tentar aí no seu aquário. Não sei, é uma opção. Tem o tetra neon negro também, que é lindo de morrer, eu acho muito lindo. Seria uma opçãozinha também pra você colocar aí. Não sei, de repente, né, é um peixinho legal pra você tentar. Mas os tetrinhas em geral, aqueles tetrinhas pequenininhos, você poderia tentar colocar, tá. Lisa, como sem dificuldade de achar planta aí na sua cidade, no Mercado Livre tem muito vendedor que vende. Ele faz postagem e a planta sobrevive chegar. Então, às vezes, vale a pena você olhar. Coloca, pesquisa sim no Mercado Livre. Kit de plantas low-tech. Eu já vi muita gente vendendo. Às vezes, vem cinco, seis plantas, o cara manda aí pra você, né, vem pelo correio. Ele embala ela, né, cada uma num saquinho. Não sei se ele põe água, assim, mas a planta, ela aguenta um tempo. E você pode comprar planta assim também, às vezes, te ajuda, né, você recebe em casa. Mas, de resto, parabéns pelo aquarinho aí, tá muito legal, pelo capricho. Pode pôr mais limpa-vidro aí, que comporta tranquilo. Limpa-vidro pode pôr quase dez aí, que comporta sossegado. Mas cuidado pra não super popular, senão você vai começar a ter problema aí de fosfato, nitrato, vai dar alga. Mas, assim, essas plantas aí vão bombar. Deixa aí, que daqui a pouco você vai ver que isso aí vai estar um matagal. É só esperar. Beleza, Lisa? Obrigado de novo por ter participado. Eu amei o aquário, acho que você tá no caminho certo. Continua. Dei essas dicas, mas, assim, super livre escolha sua. Aceitar. Foi de coração as dicas mesmo. Não vejo defeito nesse aquário, tá muito legal. Mesmo, de coração. Obrigado mesmo mais uma vez. Espero ter o terceiro aí, mais um aquário aí, pra gente poder mostrar. Obrigado por ter participado. Obrigado pelo carinho lá no Instagram, principalmente. Eu vi lá. Obrigado mesmo. Adorei. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha da hora aqui, ó. Pra ajudar a gente aqui a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Se inscreve aqui embaixo. Segue a gente nas nossas redes sociais. Pra participar é muito fácil. É só filmar com o celular deitado. Narra, fala à vontade, que nem a Lisa fez aí. Explica, mostra você. Sei lá, faz o que você quiser. O espaço é livre. Divulga seu canal. O espaço é livre pra vocês falarem o que quiser. E depois, me manda o link pra download aqui no abcdoacuarismo, arroba yahoo.com. Tá na descrição, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Falou! Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto